E aí está a nossa imagem. Luiz César Morales, me fala sobre essas imagens que você está vendo aí, Sassá. É uma pena, né, Rocha? É uma pena que tem essas imagens aí feias, horrorosas. Não tinha acabado o jogo ainda. Eu acho que não vai ficar barato, né? Não vai ficar barato pro lado do comercial. Eu sei que, eu acho que, quem está na briga vai ser punido também, né? Isso prejudica muito. Enfim, esse auxiliar aí é da FIFA, é de Libertadores da América, é de Brasileirão, né? Eu sei que o Lucão ficou nervoso, né? Ficou muito aí, ó. Tá aí, ó. Ele foi... A polícia expulsou ele, assim, da briga com o auxiliar, né? De dando cacetete nele. Eu acho que não precisava disso. Enfim, a flor da pele, né? Os dirigentes, enfim, o próprio Gandula, o Gustavo Marciano como líder, estava a flor da pele. Mas eu acho que não adiantou nada. Vai adiantar o quê? Fala pra mim. Vai adiantar o quê? Já tinha sido o gol. Já tinha praticamente acabado o jogo. E adiantar o quê? Quem vai ser prejudicado é o comercial, né? Que pode pegar aí, no mínimo, quatro, cinco, seis partidas. Eu não sei se tem que ser na Copa Paulista ou se é na Série A2. Eu queria... Eu tinha... Tenho essa dúvida ainda. Mas pode prejudicar. E todo mundo estava aí, né, Rocha? Era final de campeonato. A Federação Paulista estava aí. Eu acho que não vai ficar barato o comercial, não. Bom, está aí, né, os melhores momentos. Está aí o gol do Noroeste, que foi verdadeiramente um banho de água fria na torcida comercialina. Eu estou aqui levantando os artigos em que o comercial está. Tem na tela. Tem na tela? Eu mandei. Tá bom, beleza. Se o outro já puder colocar aí, ó. Vamos lá, olha. Os denunciados serão julgados na próxima quarta-feira amanhã. Zagueiro Michael Douglas, incluso no artigo 254. Éder Lopes. O Éder Lopes, preparador físico. Está em curso no artigo 258, inciso segundo, inciso segundo. Gustavo Marciano, treinador, está em dois artigos. O em curso 243 e o em curso 258. Lucas Coelho, massagista, ele está incluso nos artigos 254, 258, 258 B, 243 C e 257. Lucão é penta, né? E o comercial está em curso no 206, 257, 258. E o Noroeste também no artigo 256. Quer dizer, tem bastante gente aí, né, Luiz César Morales? Bastante gente, né, César? Muito, muito. Eu acho que esse do comercial aí, 206, 257 e 258, pode pegar até 10 partidas, Rocha. Eu não sei não, hein? Não sei não. Às vezes pode julgar, depois você pode entrar com recurso. A gente sabe que os recursos, né? Já aconteceu tantas coisas aí no futebol, né? Tantas coisas já aconteceram no futebol. Enfim, e a justiça desportiva é a mesma do Código Civil, da Constituição, né? O Supremo manda e desmanda lá. Enfim, Rocha, as leis às vezes não são cumpridas e às vezes as leis são confusas. Então vamos aguardar. Mas que tá, o bicho vai pegar para o lado comercial? Ah, isso vai sim. Maravilha. Vamos manter a tela na imagem e aí está. Vamos trazer então, Luan, os melhores momentos ali. E eu já tô com o Gabriel, nosso querido amigo Gabriel, que faz um trabalho sensacional como assessor de imprensa. Ele tá voltando de viagem. Gabriel, bom dia, um grande abraço a você. A qualquer momento a estrada pode cair, ainda mais tratando de estradas mineiras, né? Tão sinuosas e às vezes com dificuldade de sinal. Bom dia, Gabriel. Gabriel? Eu também estou um pouco sem voz também por causa do jogo de ontem. Me ouve. Te ouço bem, Gabriel. Te ouço bem. Gabriel, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tô te ouvindo bem. Gabriel, bom dia, obrigado por nos atender. A pergunta é, né? Qual é a preocupação do comercial com esse julgamento de amanhã, Gabriel? Ah, na verdade, a gente tem contato com o Fernando, né? O Fernando Augusto, do Departamento Jurídico. Com relação ao comercial, né? Que também foi citado. É mais a questão da multa, né? Que pode ser aplicada, né? Pela questão da segurança, esse tipo de coisa. Aos membros da comissão técnica, eu acredito que o Gustavo Marciano e o Eder Lopes, talvez peguem em pena mínima, né? Por serem réus primários, né? Eu acho que a preocupação maior seria com o Lucas mesmo, né? O massagista que foi citado em cinco artigos, né? Aí, eu acho que o trabalho dele vai ser um pouco maior, né? A questão de defesa. Comercial corre algum risco de ter perda de mando de jogos por conta desse julgamento de amanhã, Gabriel? Pelo que eu tava conversando com o Fernando, não. Eu acho que a pena que pode ser aplicada pro comercial é alguma multa, né? É uma pena pecuniária, né? Isso, isso. Mas perder mando, não. Não, não. Tá fora de cogitação. Tá. O Gustavo Marciano talvez não esteja no banco na primeira partida da Copa Paulista. Isso pode acontecer? É, eu acredito que pelo menos um jogo, né? Porque como foi cartão vermelho, né? Acaba... deve ser que ele precise cumprir esse jogo, né? Tá. Mas aí a defesa do Fernando também pode tentar reverter em sexta básica, né? Como é outro campeonato, né? Tá. Eu acho que tem esse precedente. Então, doutor Fernando, pro doutor Fernando, não... O clube não corre risco de perder mandos na Copa Paulista? Ou na Série A2 no ano que vem? Não, não. A única preocupação maior mesmo é a questão do Lucas Coelho, né? O maçadista. E os gandulas também, que foram citados também em alguns artigos, né? Tá bom, Gabriel. Não é a questão da competição técnica, não. Tá. E o clube... Tá bom, Gabriel. Eu agradeço, né? O comercial tem a representação para o dia? Ficou marcado para amanhã, às três e meia. Bom, e vocês estarão por aqui, você, o Gustavo, vocês estarão dia 13 até cumprir aí o contrato com o Beraba, é isso? Isso, isso. Vai ter um jogo lá no sábado, não, né? O último jogo contra o Ipatinga, o jogo que vale a permanência, né? Do Beraba no módulo 2. E segunda-feira estamos de volta. O comercial deve anunciar alguma contratação aí para a Copa Paulista já? Teremos cara nova na representação, Gabrielzinho? Só segunda-feira. Só segunda-feira vai ter cara nova ou só segunda-feira você vai me dar informação? Só segunda-feira. Então tá bom. Gabriel, uma boa viagem. Vocês estão voltando de Ubar, é isso? Ubar, é isso. 700 quilômetros de Beraba. Tá bom. Dá um abraço em todo mundo aí. Obrigado pela sua gentileza, Gabriel. Tá certo, meus amigos. Obrigado pela ligação. Bom trabalho para vocês aí. Uma boa semana. Valeu. Obrigado, Gabrielzinho. E, portanto, a W Sports, como sempre faz, é um programa que esclarece tudo, 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 tudo para o torcedor. Então fica aí o doutor Fernando, advogado do comercial. Garante que o comercial não terá perda de mando de jogos. Com relação ao massagista do Leão, nosso parceiraço, talvez seja suspenso por mais jogos. Ele está na tela aí para você. E o Gustavo Marciano, né, Morales? Que essa seria uma falta. Ele já está, com certeza, a um jogo. Mas ele vai assintosamente para cima do árbitro. A gente está mostrando as imagens. Pode ser que a pena seja maior. Pode ser também que ela seja convertida em pena pecuniária. Ou, talvez, em cestas básicas. Eu penso, penso, que a Federação Paulista talvez queira utilizar tudo isso aí como exemplo. E tirar o Gustavo de alguns jogos. Espero que não. Mas é provável que aconteça, né, Sassá? Sim, irmão. O comercial já recebeu uma multa, tá? O comercial já recebeu a multa. Não sei se já pagou ou não. Deve ter pago. Mas já recebeu a multa, tá? Uma multa aí desses acontecimentos que tiveram aí. Tá? A informação que eu tenho. O comercial já recebeu uma multa. Eu não sei qual que é o valor. Se é 10 mil reais. Eu não lembro, né, como a pessoa que me falou pra mim. Mas já recebeu uma multa o comercial devido a esses acontecimentos. Agora sim, Rocha. Se você for analisar mesmo. O comercial tem alguma coisa a ver? Não. Não teve torcedor invadindo o campo. Não teve pressão nenhuma a extra-campo. No bom sentido, estou dizendo, né? Enfim, eu acho que vai ser, sim, impunido esses elementos. Gandula. O Lucão vai ser o pior, né? O Gustavo também. O Éder. Mas eu acho que o comercial, não sei. Eu acho que tem que sair ileso disso. Uma multa caberia. Essa informação que eu tenho que já recebeu a multa. Eu acho que não vai ter problema nenhum, não. Acho eu, né? A gente... Justiça é complicado, né, Rocha? Então, vamos aguardar. Agora, olha que fase, hein? Pra que que submeter a isso, né? O Gabrielzinho, o Gustavo Marciano, vindo de 700 quilômetros de Ubar pra tentar salvar o Beraba. Desculpa, né? Meu Deus, não precisava disso, não. Na minha opinião. Tem uma imagem do Luiz Carlos Martins, né? Tirando os jogadores dali, o Luiz Carlos Martins. É o Gustavo. Não, esse de boné vermelho... Ele tira o Gustavo ali. O de boné vermelho, né? O Luiz Carlos Martins? É ele, é ele. Ele tá tirando o jogador dele ali, né? Não, é o Gustavo que tá tirando ali. Não, tem um cara de boné vermelho ali. Então, ele tirou o Gustavo Marciano lá pra trás. Ah, tá. Sensacional. Tá aí o Gustavo Marciano sendo expulso nesse momento. E aí, a gente vai aguardar. Eu tô perguntando aqui pro Gabriel. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver se ele já me responde. Se ele vai me responder sobre a multa, né? Deixa eu ver aqui. A gente tá falando... O comercial recebeu uma multa. Há duas semanas. E o valor é de 60 mil reais. Com relação ao... Tô reproduzindo o que eu tô ouvindo aqui no telefone. 15 mil? Caramba! É bastante gente, né? Eu tô ouvindo. O Charles tá conversando com o doutor Fernando aqui. Então, vamos lá. Baseado na informação que o Gabrielzinho tá me passando aqui, eu vou até tirar meu microfone aqui pra... Gente, isso aqui é programa ao vivo, né? E eu sou aquele jornalista que acho que a informação, ela tem que chegar. Não importa se ela vai chegar de avião, se ela vai chegar em 4K, a informação tem que chegar. Olha aqui o tamanho e os valores das multas. Vamos ouvir. Ô, irmão, bem lembrado. A gente tomou uma punição já, né? Faz umas duas semanas. De 60 mil. 30 mil com relação ao Lucas, né? Pelos incidentes. 60 mil do comercial, 30 mil... 15 mil do Mar de Pessoa, né? O Gandula e 15 mil do Márcio Cremone, se eu não me engano. Todos pelas condutas... Contra-arbitragem, né? Bom, então é uma multa pesada, né? Estamos falando aqui em... 60, 30, 15, 15. Estamos falando em 120 mil reais de multa. Eu vou ouvir aqui de novo e passar direitinho para você. Não, é 60 mil no total, Rocha. É, 60 é no total, é isso, né? Sim, 60 mil no total. Ó. Faz umas duas semanas. Duas semanas comercial tomou a punição. Total é de 60 mil. Vamos lá. É, 30 mil com relação ao Lucas, né? 30 mil com relação ao Lucas, nossa lista. 15 mil do Mar de Pessoa, né? 15 mil do Mar de Pessoa, o Gandula. 15 mil do Mar de Pessoa, o Gandula. Marcio Cremone, se eu não me engano. E 15 mil do Mar de Pessoa, se eu não me engano. E você sabe da tecnologia da WSports, a gente entrevista quem está em qualquer lugar do mundo, através do equipamento que a WSports tem. Então, veio aqui por WhatsApp, a gente já entrevistou o Gabriel, e tem informação. O Charles acabou de conversar com o doutor Fernando, que vai defender o comercial amanhã. O Charles insistiu, 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 é um belo repórter, é meio maluquinho, mas como repórter é nota 1.100, ele vai atrás mesmo. O que o doutor Fernando falou para você? Rocha, acabei de falar com o doutor Fernando agora, ele está na estrada, ele está muito limpado, inclusive ele vai passar para o médico na cidade que está agora, mas ele já me adiantou. O Lucas poderá pegar gancho até o final do ano, só voltar o ano que vem. Gustavo Marciano poderá pegar aí alguns jogos de suspensão já na Copa Paulista. Os demais, segundo o próprio doutor Fernando, o zagueiro Michael deve pegar um jogo de suspensão, e o comercial não vai pegar gancho nenhum, não vai ter perda de mando de jogo, mesmo porque ele falou que o artigo não prevê perdas de mando de jogo no estádio Palma Travasso. Então, Gustavo Marciano poderá sim pegar aí de um a dois ou até três jogos, o Lucão um pouco mais grave poderá pegar até o final do ano, o gancho até o final do ano, e os demais aí, o Michael apenas poderá pegar um jogo, e nesse artigo aí não tem aí um artigo onde possa aí polir o estádio para não ter jogos do comercial do estádio Palma Travasso. Ele daqui a pouco vai mandar para mim aqui, por escrito, tudo isso daí, com detalhes, para a gente poder colocar aqui no programa, e muito obrigado, doutor Fernando, que nos atendeu muito gentilmente, ainda na estrada, ele estacionou o carro e nos atendeu, viu Rocha? Bom, Luiz César Morales, a WSports, trazendo todas as informações em tempo real para você. O comercial, então, não corre risco de ser punido. Gustavo Marciano, a gente falou aqui mesmo, sentendo a ciência da palavra do doutor Fernando, pode tomar de dois a três jogos, de um a três, né, a três jogos, o nosso Lucas, que é o massagista, até o final do ano, Luiz César Morales, então, portanto, o comercial não corre risco de ter a sua punição, porque não houve invasão do estádio. Aliás, eu quero aproveitar até esse momento, eu já disse isso no dia, e vou voltar a dizer, porque o assunto torna, parabéns ao torcedor comercial. O torcedor comercial, a torcida se torna madura à medida em que ela vai conquistando coisas importantes. Então, o comercial há dez anos atrás, quinze anos atrás, por muito menos do que isso, a torcida já invadiu o campo, já tinha confusão. Mas o comercial vem, nos últimos anos, disputando boas colocações. O comercial subiu duas vezes em quatro anos. Duas vezes em quatro anos. O comercial chegou em duas finais em quatro anos. O comercial já esteve em semifinal de campeonato, em quartas de final de campeonato. E isso vai trazendo ao torcedor uma maturidade para não invadir campo, para não arrumar confusão. Então, e olha, o estádio estava abarrotado. Parabéns ao torcedor do comercial. A postura do comercial. A postura do comercial. Pela contagem, aplaudindo. Em diante de uma confusão tão grande como essa, ter permanecido nas arquibancadas, ter entendido que o principal objetivo do time era mesmo o acesso, que afinal era uma relação de sorte ou de competência, mas que o principal objetivo tinha sido alcançado. Talvez, se esse jogo valesse o acesso, aí eu não sei qual teria sido o desfecho. Talvez, se esse jogo tivesse valido o acesso, eu não sei qual teria sido o desfecho. O fato é que nessa final a torcida se comportou muito bem. E por ter se comportado muito bem, o Orales tem aí agora o reconhecimento. O estádio, apesar dessa confusão dentro do campo, o estádio não terá punição. Se a torcida tivesse invadido, seguramente o estádio seria punido. Mas a confusão aconteceu dentro do campo. É uma outra história. Está aí o tribunal para julgar, para incluir as pessoas nos artigos. E aí amanhã vai se decidir. Na verdade, o importante... Só os envolvidos vão ser julgados. Por isso, só isso. Que não vai ter impunição. Então, parabéns ao torcedor comercial. Parabéns. É, mas o comercial foi punido, né? Recebeu uma multa de 60 mil, né? É. Vai fazer falta, hein? Invasão. Ah, sim. Vai fazer falta, hein? Não, com certeza. Com certeza fará falta. Mas diante de uma punição de perda de estádio, porque o comercial, se houvesse uma invasão, o comercial teria que pagar essa multa de 60 mil, que também vai recorrer, né? O comercial já recebeu a multa, mas vai recorrer amanhã dessa multa. Ele, além disso, poderia perder mandos de jogos numa Copa Paulista. E o comercial vai disputar essa Copa Paulista para chegar. Então, aqui, parabéns ao torcedor do comercial. Isso mostra maturidade de uma torcida que vem chegando em final de campeonato nesses últimos quatro anos, né, Sassá? Com certeza, né? Eu imaginava que teria uma invasão da torcida. Eu imaginei que, nossa, agora a torcida vai invadir. E não aconteceu isso. Eu acho que está muito sadia a torcida entendendo o processo do comercial, né? Lógico que foi diferente, já tinha o acesso. Eu estou tentando digitando, eu vou julgar. Provavelmente poderia ter sido diferente, né, se fosse o jogo do acesso. Mas eu acho que está de parabéns a torcida também. Não invadiu, não teve esse problema nenhum aí. É importantíssimo a gente não ver a torcida, né? Mesmo reclamando, protestando, mas ali fora as quatro linhas somente, né? Enfim, agora que o que o Fernando disse, o que o Gabriel disse, possa concluir amanhã no julgamento. E a gente sabe que o comercial não é tão visado na Federação Paulista de Futebol, né? Muitas coisas aconteceram antigamente. Eu mesmo já participei de algumas coisas lá na época da base e muitas coisas aconteceram no profissional, né? Em 90, enfim, em 93, 94, 95, 96. Mas vamos aguardar amanhã o julgamento. Espero que o comercial não pegue partidas aí para não prejudicar a torcida no Palma Travás. Pois não. A gente está aqui. O querido José Jaetes, lá da cidade de São José dos Campos, ele está dizendo a ponte é a maior do interior. E depois vem o comercial. Claudinei Mariano, Carlos Roberto Faria, bom dia, Rochinha e equipe. Claudinei Mariano, Morales, o Gustavo foi fazer estágio no Amadorzão Mineiro, já pensando em A2. O Marco Rosado, não ganho na bola, querem ganhar na marca. Vamos começar a campanha das pizzas. Freguesia só o Albertino, está dizendo. Vende pizza, guarda-pete para o torcedor invisível do Finar, do Chulé. Vamos tirar o Uberaba do rebaixamento, sim. Último jogo, sábado, será o Ipatinga em Uberaba, precisando ganhar. Ontem empatou com a Imores, em UBA, Minas Gerais. César Damião, pena que o juiz estragou. João Cebinho está com a gente também. Edmar Carota está com a gente. Marco Cicilino tirando onda. O Morales gosta de ler todas aqui. Eu sou da paz, o Morales gosta da confusão. Ele e o João Vítor Cristóvão. O Luiz Alberto, o André Lima, não é? E aí deixa eu dar uma passada lá no YouTube, o assunto do dia por lá do Comerçalino, é sem dúvida. O Zaqueu, bom dia. Amigos da W Sports, bom dia. Rochinha, aquele abraço. Vocês representam a dupla Comefogo. Muito obrigado pelo carinho e muito obrigado pela sua audiência. José Luiz Costa Andrade, bom dia. Um grande abraço. José Luiz, Rocha. Rogério Camilo, teve um da comissão do Bafo que acerta um chute no árbitro. Foi o massagista, que chutou, né? É o Pitty, né, ou o Morales? Lucão, é o Lucão. Lucão? Cara, e o Lucão é gente boa demais, ele e o Pitty, cara. Vocês não têm ideia que esses dois meninos do Comerçal são gente boa. Cara, são gente boa para não são de confusão, são da paz, não é? Os caras são show de bola, show de bola, show de bola. O Rocha, o José Luiz que mandou um abraço aí é um dos organizadores do jogo das estrelas, onde vão estar aqui o Falcão e o Ronaldinho Gaúcho. Eu vou estar tomando café com ele à tarde e depois, é claro, vamos bater um papo com ele, viu Rocha? Um abraço ao José Luiz nesse evento aí do Ronaldinho Gaúcho com o Falcão, ok? Hoje é dia nacional da liberdade da liberdade de imprensa. Parabéns a todos. Será que temos liberdade? Não é? E ele está dizendo aqui o nome de um candidato que quer acabar com a liberdade de imprensa. O Lula quer acabar com a liberdade de imprensa, está dizendo ele e tal. E aí seguramente já vai ter umas brigas aqui, porque o país está de verdade polarizado, não se constitui a terceira via e nós vamos mesmo para uma eleição com um país totalmente polarizado às eleições de outubro. O Falcão, Carlos. Nós temos a palavra do Dr. Fernando, se o Luan puder colocar na tela. Ele vai colocar, você já mandou para ele, já está produzindo e vai colocar por escrito o que escreve o Dr. Fernando, que é o advogado, Dr. Fernando, competentíssimo advogado, que irá defender o comercial. Ele parou na estrada para nos atender, muito gentilmente, eu acho muito bacana isso dele e escrever o que vem ali é o tempo para escrever para nós aí. Olha, o caso do comercial é o seguinte, palavra oficial, o Gustavo pode ficar suspenso, isso já é o texto do advogado do comercial, que mandou exclusivamente para a W Sports. O Gustavo pode ficar suspenso pela denúncia nos artigos, a tese é positiva para a defesa e a questão da primariedade dele, o que é considerado atonante, ou seja, menos grave, mesmo que ele seja condenado, é possível a conversão. Significa que o Gustavo nunca esteve envolvido mesmo em confusão, né? O Lucas poderá ser suspenso com a pena máxima de todos os artigos, porque foram condutas muito graves, inclusive a de chutar o árbitro. ficando até o final do ano, segundo o doutor Fernando. Comercial poderá ser condenado ao pagamento de multa, visto que a previsão de suspensão do artigo se destina a atletas e membros da comissão técnica. Sobre os gandulas, são casos anólogos ao do Lucas. Michel Douglas, não há problema, é um caso comum. Éder, se equipara ao do Gustavo. Vamos manter na tela portanto a palavra oficial do advogado do comercial Luiz César Morales. Eu acho que isso vale muito, né? Quando o cara ele é réu primário, né? Entre aspas, é primariedade, né? Que é o Gustavo e o Éder. Eu acho que não vai ocasionar muita coisa para eles, não. Agora o Lucão é a pena vai ser complicado, os gandulas, mesma coisa. E o comercial pagamento de multa, né? É que assim, né Rocha? Quando você fala assim, poxa, o Corinthians vai pegar 10 em um ano de jogo, exemplo, tá? Ah, ele conseguiu reverter em multa. O Corinthians tem condições para isso. Agora o comercial reverteu em multa entre aspas, não, já está a multa lá. Ah, mas o comercial tem condições de pagar multa? Vai fazer falta 60 mil reais, né? Isso que é complicado. Tinha que ter pensado nisso na hora do vamos ver ali. Não era para ter feito isso. É tudo um... O que tinha que ter feito é segurar a casinha, jogar a bola para fora, né? Não ter... Faltava um minuto, cai no chão, né? E espera o atendimento. Isso que deve ter feito. Não. Tudo isso que aconteceu aí, porque o jogo não tinha nem acabado ainda, né? Faltava um ou dois minutos para acabar o jogo, enfim. Está aí, portanto, né? Em primeira mão, eu acho. Primeiríssima mão, né? O advogado... Em primeira. ...do comercial falando, explicando tudo o que vai acontecer o julgamento amanhã. Vamos voltar, então, com os lances do pós-jogo, enquanto a gente vai mostrando os lances do pós-jogo, do que aconteceu. E, Morales, falando de futebol, agora, o nosso querido Gabriel, que é assistente técnico do Gustavo lá no Beraba. O Gabriel faz um trabalho sensacional na imprensa, né? Um lindo trabalho. Veja, na imagem que você vai ver, a torcida do comercial se mantém no mesmo lugar. A expulsão... Bom, enquanto a gente vê as imagens, poderemos ter novidade. Segunda-feira já, hein, Morales? Será? Ah, tem que chegar sem jogadores, porque não tem nem quem jogadores para treinar na segunda-feira, né? Então, acho que tem que chegar logo jogadores para o comercial, focar na Copa Paulista. Enfim, tem mais um jogo, eu não concordei com a saída do Gustavo para lá, o Gabriel indo para lá, né? Mas ainda tem mais um jogo ainda, o Gabriel na estrada, vindo de Ubar, falando do comercial, né? Complicado isso. Mas, enfim, tomara que acaba logo essa Varsa, Copa Nato, esse módulo 2 aí. Na minha opinião, é uma Varsa mesmo, e acabou, ninguém vai tirar a minha opinião aqui, então, mas eu espero que chegue com o jogador foco total na Copa Paulista, porque vai precisar fazer um trabalho bom, porque ano que vem ele está numa Série A2. A Série A2 é perto de uma Série A1, ela não é perto de uma Série A3, a Série A2 hoje, no Paulistão, ela é perto de uma Série A1, a nível de Série A1. Então, ela não é a nível de Série A3. está muito longe a Série A3 para a Série A2, muito longe, diferentemente da A2 para a A1, está muito perto da A2 para a A1, por isso o comercial tem que trabalhar bastante nos bastidores já pensando na Série A2. Olha, eu quero mostrar um lance para vocês que eu estou vendo agora, eu estou vendo um lance agora da confusão, você vê o que é a malandragem do futebol. Primeiro que assim, ninguém chegou no Lucas para tirar ele da confusão do comercial, alguém devia ter tirado o Lucas dali, ele ficou sozinho. Depois que a polícia chegou junto a gente foi retirado. Então, depois que a polícia chegou, agora tem um lance que a gente vai mostrar após a confusão, tem um jogador do Noroeste que em meio à confusão, eu estou vendo isso agora, chuta a bola para a torcida, ele tira a bola do jogo. Então, o que é a malandragem do futebol? A gente vai ver, a gente está vendo aí o gol do Noroeste que não poderia ter saído. O lance é indefensável, o lance para mim foi a queima roupa. Você vai ver ali agora durante a confusão, tem um jogador do Noroeste, vou pedir para o Luan ficar ali atento com a gente, tem um jogador do Noroeste que no meio da confusão ele vai isolar a bola, ele vai chutar a bola para a torcida do comercial. É bom que o comercial entenda esse tipo de malandragem no futebol. O pau comendo o que o cara faz no Noroeste, chuta a bola para fora do campo, chuta a bola na torcida do comercial. A gente já vai ver esse lance. O Lucas começa ali, ninguém tira o Lucas dali. Achei bacana o Luiz Carlos Martins viu que o Gustavo estava muito nervoso, poderia até agredir o árbitro, tirou o Gustavo ali do meio, foi muito bacana. O Lucas fica sozinho ali, ninguém do comercial chega. É o quarto árbitro que está segurado. Ele joga água no bandeira também, ele vai lá. Ninguém chega do comercial. Agora que chega ali o Gustavo, você vai ver agora, nesse momento, tem um jogador do Noroeste que chuta a bola para a torcida. É um lance fechado, ainda não é esse lance. Agora, volta para mim, Luan, só um pouquinho, alguns frames. E aqui ele está com o esparadrapo no puxo. Confusão. Olha lá, volta os dois frames para mim. Olha isso. Você viu o que é o futebol, a malandragem do futebol. Olha, esse cara, número 16, Noroeste. Enquanto o pau está comendo, o que ele faz? Ele chuta a bola, isola a bola para a torcida. É... Faltou isso, o time do bafo. O comercial precisa ver esse lance. Que é isso mesmo. É final de campeonato, Sassá. Olha esse lance, eu não tinha visto e agora revendo. Os insistentes é o Denilto. É. Aí o cara chuta a bola para fora do campo. Olha isso, Sassá. É, se eu fosse eu, chutava também, viu, Rocha? Claro. Eu também fazia o mesmo. Chutava também para acabar o jogo. Para acabar o jogo logo. Mas quem tinha que fazer isso, Sassá? Jogadores do comercial, pô, aos 40 do segundo tempo, aos 42, 43, você não acha? Hã? Meteu a bola para fora do estádio? Não, na verdade, aquela bola que antes do Thiago teve um monte de cabecear e aconteceu o gol, ele cabeceou para o meio, né? Teve uma bola antes que ele chutou para frente. Ele deveria ter chutado para a lateral. Por que para a lateral? Porque aí você para o jogo, você cai, o árbitro vai esperar que ele está caindo, entendeu? Aí até o cara pegar a bola, o Gandula vai esperar um pouquinho. Lá em Bauru, o Gandula demorou muito para jogar as bolas, faltando 10 minutos. Entendeu? Ó, deixa eu falar uma coisa, eu não concordo com esses, isso aí não faz ganhar jogo, tá? Não faz ganhar jogo, mas ajuda bastante. E todo mundo faz. O Manchester City, aos 48 minutos, o Gabriel Jesus caiu em cima da bola e segurou a bola. Aos 48, né? O Manchester City, lá na final do campeonato inglês, tá? Não da Champions League, do campeonato inglês. Ele caiu em cima da bola, já era. Então, assim, gente, isso faz parte, né? Agora, o comercial não jogou, o Thiago Moura jogou para frente, o zagueiro do Noroeste jogou de novo a bola para a grande área aí onde aconteceu tudo e o gol do Noroeste.